A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele também quer ser famoso Nos concursos da TV Dança, canta bem certinho E depois logo se vê Sejam homens ou mulheres Dão-lhe sempre muito carinho Gritam pelo frango vaidoso Que é da terra do Mourinho Na nossa terra já quebrámos Aquele que é um grande mito A boa sardinha assada O carrapámos o ferrito Na nossa terra agora gostam Deste galambejentoso Cada vez mais popular É o franguinho vaidoso Cada vez mais popular É o franguinho vaidoso Na nossa terra já quebrámos Aquele que é um grande mito A boa sardinha assada O carrapámos o ferrito Na nossa terra agora gostam Deste galambejentoso Cada vez mais popular É o franguinho vaidoso Cada vez mais popular É o franguinho vaidoso Na nossa terra já quebrámos Aquele que é um grande mito A boa sardinha assada O carrapámos o ferrito Na nossa terra agora gostam Deste galambejentoso Cada vez mais popular É o franguinho vaidoso Cada vez mais popular É o franguinho vaidoso Na nossa terra já quebrámos Aquele que é um grande mito A boa sardinha assada O carrapámos o ferrito Na nossa terra agora gostam Deste galambejentoso Cada vez mais popular É o franguinho vaidoso Cada vez mais popular É o franguinho vaidoso